Ah, diamantes dos dois tempos, eu não acho que eu não fiz um vídeo desse ainda, eu vou fazer aqui, vai servir para muita gente. É o seguinte, é como retirar rolamento de agulha do virabrequim da carcaça. Você vai pegar um parafuso desse, uma arruela, vai colocar aqui. Aí você vai pegar... Esse aqui já está fora, né? Ele já está fora. Só estou colocando aqui, está mais ou menos colocado aqui, só para vocês entenderem, né? Deixa eu dar uma pancadinha nele aqui para ver se ele fica no lugar um pouquinho. Esse aqui está velho, esse aqui é plástico também. Esse aqui já está velho, só para vocês entenderem mais ou menos. Aí você vem com um parafuso que não passa direto, está vendo? Ele prendeu lá no rolamento. Aí você vem, usa uma peça desse tipo de metal, porque essa aqui é plástico, né? De metal, só para ter uma ideia. Eu não achei a minha agora, porque eu estou com pressa. E aí é só para fazer esse vídeo para ajudar um colega que está lá no Ceará, e ele está na rua lá, beleza? Então aqui, você vai fazer isso aqui. Olha lá, está dando para ver lá? Deixa eu ver se dá para ver. Olha lá, faz de conta que aquele rolamento está lá dentro da sede dele. Olha lá, está ali. Então, você vai apertar isso aqui, né? E o rolamento vai andando, até ele pular para fora. Aqui está com a mão, não sei se eu vou dar conta. Não vou dar conta, espera aí. Peguei uma chave 17 aqui, aí que você vai pegar.